Eu já não posso mais continuar, ver que você já é demais, o meu penado, eu já estou no fim, eu me lembrei com saudade da minha mocidade, eu chorei, eu chorei. Eu me lembrei com saudade da minha mocidade, eu chorei, eu chorei, chorei por Deus, eu relembrei dos velhos tempos da poemira. Hoje não posso mais levar a vida que eu vivia. Eu me lembrei com saudade da minha mocidade, eu chorei, eu chorei. Eu me lembrei com saudade da minha mocidade, eu chorei, eu chorei. O remorso me condena, às vezes eu te sinto pena, embora não mereças com paixão. Eu me lembrei com saudade da minha mocidade, mas a tua mocidade não merece meu perdão. Eu me lembrei com saudade da minha mocidade, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei. Eu me lembrei com saudade da minha mocidade, eu chorei. Eu me lembrei com saudade da minha mocidade, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei. Quando eu desci lá do novo, quase me desci chorando Com ação grande e aberto ao ventreiro Quando eu fico pensando naquele pobre menino Fico com o rosto molhado em minhas lágrimas caído Quando eu fico pensando naquele pobre menino Fico com o rosto molhado em minhas lágrimas caído Fico com o rosto molhado em minhas lágrimas caído